E aí você pode pensar, tá tranquilo quando a gente fala de dinheiro, porque isso não é um assunto que me pega muito, às vezes você pensa, eu sou uma mulher barata, eu não sou uma mulher gastadeira, porque quando a gente pensa em dinheiro e mulher, a primeira coisa que a gente pensa é os gastos que a sociedade fala que a mulher tem muito, gasta muito com bolsa, com sapato, com saída em shopping, etc. Mas a gente vai ver que não é isso que a Bíblia fala sobre o dinheiro. E aí não é só isso. E aí eu trouxe a imagem do tio Patinhas, que é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em dinheiro, quando eu falo idolatria do dinheiro, tio Patinhas, pá, e aqui ele tá caindo na sua fortuna, como vocês podem ver. Eu fui até pesquisar o que era esse negócio que tava aqui do lado, é uma régua medidora. Então ele já tá no topo de que ele tem muito, muito, muito dinheiro. E aí a gente também vê que tem aquela frase, dinheiro não traz felicidade, mas compra, que é a mesma coisa, né? Então compra o chocolate, compra a bolsa, compra a viagem, compra o conforto, compra a educação dos filhos. E aí o Timothy Kellen, no livro dele, dos deuses falsos, ele fala que ele fez uma série de pregações sobre os sete pecados capitais, há uns anos atrás, e a esposa dele comenta com ele e falou, o dia que você for falar de ganância, com certeza é o dia que vai ter menos gente, porque os crentes, eles não se enxergam com muito, que possuem algum tipo de idolatria ao dinheiro. E ele falou que foi exatamente assim, o dia da ganância foi o dia que tava mais vazio. E aí ele comenta que esse, ao contrário do que a gente pensa, é um dos ídolos mais comuns do nosso coração. E aquele filósofo Nietzsche, aquele filósofo americano, né, que é conhecido como falar que Deus está morto, né, ele fala que o ocidente trocou Deus pelo dinheiro, ao longo da história. E aí você vai fazendo toda essa reflexão e vai passando por todas as passagens bíblicas que falam sobre isso, que a gente vai falar hoje aqui também. E aí só uma pequena recapitulação, né, principalmente pra quem, a gente teve a páscoa, que deu a parada na nossa escola dominical, e a gente tem também alguém que, porventura, perdeu alguma aula, a gente tem no nosso coração o desejo de adorar, nós fomos criados por Deus para adorar, para adorar a Deus, né, para glorificar a Deus na nossa vida. Então, se Deus não está ocupando o trono do nosso coração, alguma coisa está ocupando. É impossível a gente não adorar a Deus ou adorar alguma coisa. No nosso caso, nós estamos falando de dinheiro, e a gente precisa lembrar que os ídolos, eles escravizam. A Bíblia fala que, quando cita vários ídolos no Antigo Testamento, fala que eles não ouvem, eles não falam, e que a gente vai cada vez mais parecendo com os ídolos. Quem você adora a Deus, você se parece mais com Deus, mas se você adora mais algum ídolo, você se parece com esse ídolo. E aí, a gente, vamos começar refletindo um pouco das características do dinheiro, né, o que que o dinheiro tem, né, o que que o dinheiro traz como suas características que a gente acaba absorvendo. E os ídolos, eles escravizam, eles trazem uma devoção infinita, que você sempre tem que estar ali cada vez mais devoto a esse ídolo, para você procurar alguma satisfação que o ídolo não vai trazer. Que, no caso, essa satisfação só Cristo vai trazer. E a origem dessa idolatria é lá no Éden. Então, lá no Éden, o ser humano começou com a imensa capacidade de escutar qualquer coisa que não seja Deus. Então, tá lá, conversando, eu imagino que Eva tava meio à toa, né, porque se estivesse trabalhando, cumprindo o mandato que Deus deu, não tava lá andando, olhando pra árvore, pensando nas outras coisas, começou a conversar com a serpente e ouvir o que a serpente tava dizendo. Dali, a gente começou com uma capacidade incrível de ouvir qualquer coisa que não fosse Deus, né. Então, hoje em dia, falar de dinheiro é uma coisa super complicada. E aí, nesse mesmo dia do pastor, o presbítero Neto foi falar aqui nos dízimos, nas ofertas, e ele falou isso, né, a gente não pode falar de dízimos e ofertas e de dinheiro na igreja. A gente vai ver um pouco sobre isso, mas se o coach fala, o youtuber fala, o Instagram fala, aí pronto. Se eles falam que o meu dinheiro eu tenho que ganhar mais, 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 pra comprar mais, 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 e que o meu valor está no dinheiro, aí tá tudo certo, eu posso acreditar. E aí a gente traz, né, na recapitulação do coração, que o nosso coração é formado, né, possui essas três funções que o nosso coração tem, a cognitiva, a afetiva e a volitiva, ou seja, o pensar, o sentir e o agir. E que ou isso está voltado pra pensar, sentir e agir, conforme a palavra de Deus, ou conforme os ídolos e o mundo traz. E isso, gente, isso, eu já tô querendo chorar, o desafio hoje é não chorar. Todo mundo vinha falar comigo, ah, vamos orar, eu falei, ora pra eu não chorar, porque eu choro toda aula, toda aula eu tô aqui chorando. O Felipe Fontes, no livro dele sobre a idolatria do coração, ele fala que ao longo da vida a gente passa por algumas conversões, e ele fala isso no sentido, não da conversão principal, que é a entrega do nosso coração pra Jesus, né, ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas nessas conversões, o processo é santificação. E quando o pastor falou, né, no começo do ano que o tema era santidade, eu pensei, agora lascou. Porque quando a gente fala de santificação, a gente fala, igual a Ana trouxe, de limpar o fogão. Quando você vai limpar o fogão, e aí você vai tirar a boca, você vai dar aquela limpeza, né? E aí quando você vai também limpar a casa, e você vai fazer a faxina, porque você tá ali toda semana, aí você dá uma limpezinha. Aí você tá morando ali, ali no cantinho tá sujo, mas tá tudo bem. E quando a gente fala de santificação, a gente fala de limpar mesmo, de limpar o fogão mesmo, de limpar a casa, de tirar o morfo preto, guarear as coisas. E isso dói. E aí o Felipe Fontes fala que essa dor da santificação é a dor mais importante que a gente tem. Depois da dor da conversão, de reconhecer a gente como pecador e Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então isso é o que a gente tem aqui no tema da nossa igreja e no tema dessa aula, que pra mim, foi a classe da escola dominical mais importante de toda a minha história aqui na IPG2. Pra quem não me conhece, eu sou nascida e criada nessa igreja, né? Quando o pastor falou do pastor Getúlio hoje, ele casou os meus pais aqui na igreja. E a gente precisa realmente pensar sobre isso, irmãs. E agir nesse processo, aproveitando essa aula, pra que a gente possa realmente viver pra Cristo e mudar isso que tá dentro do nosso coração, pra adorar ao Senhor. E a gente tem alguns versículos pra iniciar, vocês vão ver que a gente traz muitos versículos que eu já coloquei aqui nos slides pra facilitar por conta do tempo. Eu não vou ler todos, mas depois, manda no WhatsApp, no grupo, vocês podem ficar à vontade, também vai ver no YouTube, pode ir parando pra ir lendo. E aí aqui, a gente tem alguns versículos pra iniciar, eu vou ter que me virar porque é impossível enxergar o que tá escrito ali, eu tenho seis graus em cada olho, então tem que virar. Então, a gente tem aqui em Mateus, quando Jesus fala, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Aí ele fala, onde o ladrão rouba, mas juntais tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Primeiro Timóteo fala que o amor ao dinheiro é a raiz, né? De todos os males. E a gente tem ali, Salmo 24 e Ageu 2, falando que Deus é o Deus da terra, o Senhor pertence à terra e tudo que não é lá, dele é a prata, dele é o ouro. E a gente tem que lembrar que a única coisa que Jesus chamou de Senhor ao longo de toda a Bíblia foi o dinheiro. Então, ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um ou há de amar o outro, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. E ele fala nessa passagem, que a gente vai ver mais pra frente, super interessante, que a gente deve guardar de toda a vareza, porque a vida do homem não se resume ao que ele tem na terra, né? E a gente vive num mundo capitalista, né, gente? A gente precisa de dinheiro pra viver. A gente precisa de dinheiro pra viver na nossa família, pra sustentar nossa família, nossos filhos. E a igreja precisa de dinheiro também para se sustentar. A gente tá sentado aqui nesse templo, se a gente tem professores aqui que trabalham na escola dominical, que usam os materiais, se a gente tem um templo, o templo e o salão anexo, se a gente tem a programação da EBF, das crianças, dos jovens, tudo isso precisa de dinheiro, né? Os pastores precisam de dinheiro também, tá, gente? Os missionários, eles precisam de dinheiro. As missões também precisam de dinheiro. E a gente tem que tirar da nossa cabeça que só a gente precisa de dinheiro também e um certo nível de conforto pra viver, né? Porque a gente, também, muitos crentes acham que os pastores missionários têm que ser pobres e miseráveis. E eles têm que viver ali do mínimo, do mínimo, do mínimo, porque eles estão servindo para o Senhor. Eles estão servindo para o Senhor, gente. Mas isso não significa que eles também não precisam de dinheiro pra fazer esse serviço. E as missões, as igrejas também precisam de dinheiro. E isso é uma coisa complicada da gente falar hoje em dia, né? Porque a gente já pensa logo nos maus exemplos, que a gente vai também dizer um pouco mais pra frente. E aí a gente tem, quando fala de dinheiro, duas questões. A vareza e a ganância, né? Então, a vareza, a gente pode definir aí como apego excessivo ao dinheiro, sempre querer mais, 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 mais. E Jesus fala muito sobre a vareza, principalmente ligado aos fariseus. E a ganância é o desejo de receber mais e gastar mais. Então, se a gente junta a vareza e a ganância, a gente tem duas possibilidades. Ou a pessoa gasta muito, ou a pessoa não gasta nada. Então, nesses dois casos, nos dois extremos, a gente tem idolatria ao dinheiro. Então, gastar, gastar, gastar. E, muitas vezes, negligenciar os mandatos que Deus nos dá de como guardar e como gastar o nosso dinheiro. Ou guardar demais, mas também negligenciando o que Deus fala sobre o sustento da igreja, dos missionários da nossa própria família. E aí, nesse mundo, a gente precisa de dinheiro, a igreja precisa de dinheiro, como a gente também falou. E a gente percebe que, cada vez mais, o dinheiro vai tomando o status de um grande ídolo desse mundo capitalista. Então, a gente vê isso de uma maneira muito exacerbada quando a gente passa por crises econômicas muito graves. Então, a gente passou pela pandemia agora, que foi uma crise econômica também, para muitas pessoas. E a gente tem também a crise de 2008, que foi uma grande crise econômica que a gente teve. E, no livro do Timothy Keller, ele traz a ilustração do Bill, que era um homem que trabalhava no mercado financeiro, super rico, e que trabalhava com esses grandes investimentos, nesses bancos de investimento, etc. E, três anos antes da pandemia de 2008, ele se converteu. E aí, ele fala que, durante essa pandemia não, a crise de 2008, que durante essa crise de 2008, muitos dos colegas dele se suicidaram, inventaram depressão, tiveram crise de pânico, essas coisas. E que, se ele também não tivesse se convertido, ele também, provavelmente, teria tirado sua própria vida durante a crise de 2008. Mas ele fala que passou por essa crise de uma maneira super tranquila, porque ele estava confiante no Senhor e confiante no que Deus tinha lhe determinado. Porque as crises econômicas também não passam despercebidas de Deus. Elas também acontecem sobre a soberania de Deus. E o pastor Robson, algumas quartas-feiras atrás, ele falou uma coisa muito engraçada, assim, que eu acabei comentando com meu marido lá em casa, que a gente não para para pensar. Tudo que acontece de bom e de ruim na nossa vida, irmãs, também é providência de Deus. Então, se você tem muito dinheiro, é providência de Deus também. Se você não tem, também é providência de Deus. Se você tinha e perdeu, também é providência de Deus. Então, a gente tem que enxergar a nossa vida e a forma como as coisas acontecem, sem fazer essa divisão, herança católica que a gente tem na nossa mente, do que é sagrado e o que é profano. Não, se eu vou para a igreja domingo, está sagrado. Mas o meu dinheiro ali está na parte do profano. Eu faço o que eu quiser com ele. Se eu dou 10% do dízimo, que a gente também vai falar sobre dízimo e percentual, está tudo bem. E não está tudo bem. Era exatamente isso que Jesus falava dos fariseus. Vocês dão dízimo do cominho, mas não praticam a justiça, a fé e a misericórdia. Vocês roubam das viúvas. Vocês não sustentam as necessitadas da sua igreja, mas vocês dão dízimo de tudo e acham que está tudo bem e não estão. Então, a gente tem um grande desafio da igreja atual, que é o quê? E da nossa vida também. Viver nesse presente século e como saber se comportar nesse presente século diante do que a Bíblia traz para a gente, sobre os diversos temas e, no caso do tema de hoje, sobre o nosso dinheiro. E aí, a gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que tinham dinheiro. E vários exemplos na Bíblia de pessoas que não tinham dinheiro. E pessoas que tinham dinheiro e não idolatravam o dinheiro. E pessoas que também não tinham dinheiro e que não idolatravam o dinheiro no sentido de não ter, que também é um tipo de idolatria. Não condenavam a Deus porque eles não tinham dinheiro. Mas eles viviam felizes e confiantes em Deus, com dinheiro ou sem dinheiro. Então, Abraão, Jacó, José, Jó, Davi, Salomão, José de Arimateia. Todos eles tinham dinheiro. E você não vê na Bíblia exemplos dessas pessoas que tinham dinheiro como idolatria ao dinheiro. Você vê vários outros pecados, mas não relacionados ao dinheiro. E a gente tem as pessoas que também não tinham dinheiro. E aí, no livro, a Cris me emprestou dois livros que eu vou falar no final, super interessantes. E aí, no livro do Dízimos e Ofertas São para Hoje, do Hernandes, ele fala que Jesus não tinha dinheiro. Então, uma das grandes questões deles olharem para Jesus e não enxergar ele como um líder ali do povo de Israel é que Jesus não tinha poder. Jesus não tinha estátua. Jesus não tinha dinheiro. Jesus precisou de tudo emprestado. Então, ele nasceu num lugar emprestado. Ele dormiu como bebê num lugar emprestado. Ele precisou pegar barcos emprestados para se locomover. Ele precisou pedir um lugar emprestado para fazer a última ceia. E até quando ele morreu, ele precisou de uma tumba emprestada. E aí, a gente tem esses outros exemplos. De Elias, que viveu em cavernas. Os corvos levavam comida para ele. E aí, chegou um momento que não tinha mais comida. Nem tinha nem comida. E ele foi lá na viúva. E a viúva podia ter falado também. Eu não vou te dar nada, porque eu só tenho aqui um pouquinho de farinha de azeite. E esse pouquinho vai ser para mim e para o meu filho. E ela não falou isso. Ela falou, eu tenho pouco. E ele falou, então você vai fazer e não vai faltar. E nunca faltou. E a Bíblia fala que nunca faltou para ela. E para o filho. E também nunca faltou para Elias. João Batista, que comia gafanhotos. Morava no deserto. Não tinha nem casa. Os heróis da fé. Oi? Não tinha nem roupa. Os heróis da fé. A Bíblia fala que o mundo não era digno deles. E que eles eram pobres. Que eles eram pessoas que também não tinham dinheiro. A gente tem o próprio Paulo. Que a gente vai falar bastante sobre a questão do contentamento. Que ele fala, aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Na fartura e na pobreza. A gente também tem o exemplo de Pedro. Que fala, não tenho prata nem ouro. Mas o que eu te dou é o poder do Espírito Santo. Quando ele vai curar. Boas pessoas que a Bíblia retrata. E Jesus, que não tinha nem onde reclinar a cabeça também. Não tinha dinheiro para nada. Precisou pegar tudo emprestado. Não tinha nem onde dormir. E aí a gente tem que nos dez mandamentos. A gente tem dois mandamentos que falam mais especificamente sobre o dinheiro. Então, não furtarás e não cobiçarás. E aí a gente trouxe aqui a definição do Catecismo Maior e do Bébio Catecismo. Eu fiz numa mistura. Falando que quando fala de não furtarás. A gente fala de procurar o lícito aditamento das riquezas e do estado exterior. Tanto nosso como do nosso próximo. Então, você adquirir as coisas de uma maneira lícita. E trabalhar ali que para você, para o seu estado interior. Sua alma, seu coração. E para as coisas que você tem exteriores. Você adquira isso de uma forma lícita. E aí eles trazem do que seria esse procurar o lícito aditamento das riquezas e do estado exterior. Então, verdade, fidelidade e justiça nos contratos. Reinstituição de bens ilícitos. Doação e concessão de empréstimos. Conforme as nossas forças e as necessidades dos outros. Moderação nos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas do mundo. Cuidado e empenho em adquirir, guardar, usar e distribuir as riquezas. Meio lícito de ganhar a vida e dirigência e moderação no mesmo. Impedimento de finanças dos outros compromissos semelhantes. E esforço para todos os modos justos e lícitos de adquirir riquezas. E aí eles citam vários versículos relacionados a isso. Entre outros, exóticos ricos do presente século. Que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na instabilidade das riquezas. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom. Lembrando que o trabalho é pré-queda. O mandato de Deus para Adão. De que ele governasse ali o jardim. Nomeasse as coisas e governasse. É o trabalho e ele foi instituído antes da queda. E esse trabalho deve ser bom e ilícito. Pagai a todos o que é devido. A quem tributa, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeita, respeito. E quando houver algum necessitado entre vocês. Que você não feche a mão, não doer o seu coração. Mas que você realmente dê ali de acordo com a necessidade do seu próximo. E, por fim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Mas também o que é do outro. E aí, no mandamento de não furtarás. Ele traz também que é proibido. O Catecismo Maior e o Breve Catecismo é proibido. Tudo o que impede ou pode impedir injustamente o aditamento da riqueza e do bem-estar. Tanto o nosso quanto o do próximo. E aí ele traz a questão dos pecados proibidos. Negligência dos deveres que a gente já viu. Fulto, roubo, tráfico, receptação de coisas. Qualquer coisa de maneira de você adquirir uma riqueza de meio ilícito. Opressão, extorsão, remoção de marcos de propriedade. Meios ilícitos de vida, meios pecaminosos. A cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens do mundo. A ociosidade. Então, a gente vê aqui a questão de trabalhar demais como meio ilícito. E também de não trabalhar. Isso também é condenado. E aí ele traz diversos versículos que vão falar sobre essas proibições. Não oprime o vosso próximo. Não mude o marco. Há eles que a juntam casa a casa. Reúnem campo a campo. Até que não haja mais lugar e fiquem como os únicos moradores no meio da terra. Tem bastante relação também com a parábola do homem rico e dos seus celeiros. Que a gente vai ver um pouco mais pra frente. E se alguém não tem cuidado nem com os seus. Especialmente da sua própria casa. Tem negado a fé. E é pior que o descrente. A Bíblia traz em 1 Timóteo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E a gente vai ver isso também. Do cuidado que a gente tem que ter com a nossa família. Os nossos. E não gastar exageradamente. Não gastar o nosso dinheiro com coisas necessárias. Hoje fico chocada. Eu que assisto muito esporte. Com essa questão dos aplicativos. Essas coisas de aposta de dinheiro. De esporte. Eu fico em choque com isso. Porque passa propagandas e propagandas e propagandas. Sempre com essa questão. Como se fosse um banco de investimento. Invista aqui pra você ganhar. Ganha em desconto, etc. Então, isso é uma coisa que está bem presente. Principalmente quem tem filho. Quem assiste a essas questões. E aí, no outro mandamento. A gente tem no décimo mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não desejarás a sua mulher. Nem o seu servo. Nem a sua serva. Nem o seu boi. Nem o seu jumento. Nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Em êxodo 20, 17. E aí, o Catecismo Maior. O Breve Catecismo traz como dever desse mandamento. O pleno contentamento com a nossa condição. Bem como uma condição caridosa para com o nosso próximo. E tudo que lhe pertence. De modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele. Ou seja, ao nosso próximo. Se inclinem para o seu bem. E promovam o seu bem. Ou seja, ali a gente estava falando de não adquirir as coisas ilicitamente. E aqui de não desejar as coisas do seu próximo. Tendo contentamento com o que Deus te deu. E promovendo o bem do seu próximo. Então, a gente vê que os dois mandamentos. Totalmente ligados com o amarás do próximo como a ti mesmo. E aí, a gente traz alguns versículos com relação a isso. Os catecismos trazem. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Como a gente viu. Mas também o que é do próximo. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. E, 1 Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque não temos trazido para o mundo. Porque não temos trazido para o mundo. E nem coisa alguma podemos levar dele. Aqui é a inauguração do famoso caixão não tem gaveta. Que a gente não traz nada. E a gente também não vai levar nada. Mas não significa que seu caixão não tem gaveta. Que a gente também vai sair gastando. A torta e a direita. Sem cumprir o que Deus traz para a gente. Com relação ao dinheiro. E seja a vossa vida sem avareza. Contenta-vos com as coisas que tentes. Porque ele tem dito. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Deus fala que nunca vai te abandonar. E Deus não precisa de informantes. Em um dos livros ele fala isso. Você não precisa ficar fofocando para Deus. Sobre as coisas que o seu próximo, o seu irmão, o seu amigo possui. E você não possui. Deus não precisa de informantes. A oração não serve para você fofocar para Deus. A oração serve para você derramar para Deus no seu coração. Então derrame ali o seu coração. De uma maneira bruta. Como um dos livros também traz. Falando para Deus o que você também tem necessidade. E Deus a sua soberania vai te dar. Ou não. Uma das melhores coisas que Deus pode fazer é não dar as coisas que a gente quer. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. E você precisa também praticar esse contentamento, irmã. Em relação ao que Deus te dá e ao que Deus não te dá. Lembrando que na mordomia cristã. Que não é você ficar lá sentado como se tudo estivesse maravilhosamente bem. Mas é você saber que você é mordomo das coisas que Deus te dá. Você está aqui como administrador do que Deus te dá. Tanto do muito quanto do pouco. E a Bíblia traz que do muito e do pouco você prestará contas para Deus. Então a gente que muitas vezes cobiça e inveja aquela pessoa que tem mais que você precisa se lembrar disso com muita propriedade. Refletindo nas parábolas do administrador infiel e dos talentos. A quem muito será dado, muito será cobrado. Deus vai tomar contas de tudo que ele te deu. Seja do pouco, seja do muito. E para quem ele dá mais, ele cobra mais. Aí, casando com o que o pastor falou hoje de manhã. Será que algum pastor vai ser salvo? Com relação à responsabilidade que os pastores têm com as ovelhas. As pessoas ricas também têm uma responsabilidade maior com relação ao dinheiro. E elas precisam estar atentas com relação a isso. E a gente também que não tem o dinheiro. Precisa ter o contentamento e saber que nós todos vamos prestar contas do que Deus dá para a gente. Nas proibições do décimo mandamento. É o descontentamento e a inveja. Em resumo é isso. Então, a gente não pode ter descontentamento e reclamar das coisas que Deus nos dá. E nem invejar o nosso irmão com relação a isso. Alguns versículos que os catecismos trazem. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, está bem expresso. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não somos habitantes da terra. Os habitantes da terra que se importam com essas coisas. Porque é aqui que está a esperança deles. Nós somos peregrinos aqui. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no céu, como Jesus fala várias vezes. E aí, 1 Timóteo também. Então, 1 Timóteo e 2 Coríntios vão falar muito sobre essa questão do dinheiro, contentamento. Então, tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem tentação e cilada, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a pessoa que se apega ao dinheiro e faz dela o seu Senhor, traz para si muitas dores. E aí, a gente precisa refletir. Se Deus não está dando dinheiro para a gente também, qual o livramento que Ele está trazendo isso também para a nossa vida? E aí, a Bíblia traz inúmeras ilustrações sobre pessoas que idolatravam dinheiro e pessoas também que não idolatravam. Então, nesse início, nós vamos falar das que idolatravam. Eu não vou ler aqui todos, porque vai ser impossível. Mas eu vou passar aqui alguns desses exemplos, depois vocês podem ler com calma. Então, a gente tem Gease, que é o servo de Eliseu, que quando foi curar Naman, a Naman queria dar presente. Ele falou, Eliseu falou, não, obrigada, pode ir. E aí, o Gease foi lá depois e pediu. E aí, o que aconteceu? Ficou com a Lepra. A Lepra de Naman passou para ele. Depois disso, a gente tem a Khan, que é um exemplo clássico. Foi lá, Jericó, caiu. O povo de Israel não precisou lutar, levantar uma arma. Deus que fez cair. E Deus falou, pode pegar tudo que vocês quiserem de Jericó. Aí, depois, eles foram para Ai. Aí, Deus falou expressamente, não é para pegar. O despojo que está aí é para mim. Deus fala expressamente. Vocês acabaram de pegar, acabaram de pegar ali em Jericó. A Khan falou o quê? Não quero, vou pegar. Pegou, 36 pessoas morreram. Aí, você fala assim, nossa, mas 36 pessoas de um exército. A Bíblia diz que foi 2 ou 3 mil que foram. Gente, eles derrubaram Jericó, que era uma cidade infinitamente maior. Não morreu ninguém. Aqui, morreram 36 pessoas por conta da vareza. E a gente tem também um exemplo gigante, que é Baal no Antigo Testamento. Baal era o deus da providência no Antigo Testamento. O pastor Sávio, lá da igreja presteriana das Graças, que é onde minha irmã mais velha congrega. A gente acaba ouvindo muitas pregações de lá. Também por providência divina, para me ajudar a preparar essa aula. O pastor Fábio falou sobre dinheiro. E o pastor Sávio também. E aí, ele fala que Baal era o deus da providência. Ele era o deus da chuva, da tempestade, o deus da fertilidade. Então, da providência da terra, da chuva, para crescer. E da fertilidade dos animais, também, para crescer. E a gente tem vários exemplos no Antigo Testamento de adoração a Baal. Mas muitos mesmo. Aqui tem alguns citados. Especificamente, a gente tem aqui uma citação de Jeremias, que foi um profeta durante os reinados de todos esses reis aqui, Manassés, Aminon, Josias, até a queda, até o cativeiro de Israel, para a Babilônia. E ele fala que edificaram os altares de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal. Chegou um ponto no reinado de Manassés. E aí, também cita que no reinado de Josias, também, lá em Sofonias 1.4, fala também sobre essa questão da adoração a Baal durante o reinado de Josias, que foi um rei reformador. Então, que restaurou a adoração do povo a Deus. Então, mesmo assim, ainda tinha um remanescente da adoração a Baal. Que eles queimaram os próprios filhos. Entrega a Baal. E aí, fazendo uma analogia com os dias atuais, será que a gente tem queimado os nossos filhos e a nossa família para a adoração ao dinheiro também? Porque a gente dedica tanto tempo para ganhar dinheiro, né? A gente trabalha, trabalha, trabalha. E, muitas vezes, pesquisa, pesquisa, pesquisa. E gasta um tempão para pesquisar coisas que... Onde comprar coisas com um valor tão diferente. E trabalha, e dedica, e estuda para ganhar dinheiro. E trabalha para ganhar dinheiro. Abrindo mão do tempo que a gente teria com a nossa família. O tempo que a gente teria com os nossos filhos. O tempo que a gente teria de adoração a Deus. Então, será que, hoje em dia, a gente também não entrega a nossa vida a Baal? Negligenciando a adoração a Deus e o cuidado da nossa família para ganhar dinheiro. E aí, também tem a questão do retorno do cativeiro do povo... Do povo retornando do cativeiro da Babilônia, em que os próprios israelitas estavam explorando os israelitas financeiramente, cobrando tributos e impostos. A gente tem o exemplo... Dos fariseus... Acho que pulou aqui, não? Eu pulei? Não. A gente tem o exemplo dos fariseus, que Jesus fala bastante sobre isso. A avareza dos fariseus. E lembrando que Paulo era fariseu. Ele fala isso nas suas cartas. Então, vamos ter isso na mente. Quando a gente for falar do contentamento de Paulo. E os fariseus, que eram avarentos com tudo isso, ouviam e o ridicularizavam. Jesus acabou de falar da parábola do administrador infiel. Que foi lá, foi mandado embora. Falou, como é que eu vou garantir outro emprego? Aí ele vai lá, conversa com a galera que está devendo para o chefe dele. O pessoal muda o valor lá. E aí, ele acha que com isso ele está garantindo o futuro dele, o sustento dele. E aí, Deus acaba de condenar isso na parábola. E os fariseus ridicularizavam Jesus por conta disso. A gente tem um exemplo do jovem rico, que é clássico. Que Jesus fala que, para você ser perfeito, vende todas as suas riquezas. Que ele fala que cumpria todos os mandamentos. E com isso, a gente vê que não adianta a gente ter o conhecimento só racional da fé. E das verdades do evangelho. A gente precisa praticar. Porque quando Jesus falou, vende os seus bens e dá aos pobres. Ele ficou triste. Ele saiu triste, chateado. Porque o coração dele estava naquilo. Aqui, Jesus não está dizendo, olha, você precisa vender tudo. Viver na pobreza para me seguir. E não é isso. É porque o coração dele estava naquelas bens, naquela riqueza que ele possuía. E a Bíblia diz que ele saiu triste, chateado. Ele não estava disposto a viver isso para entregar o seu coração a Jesus. Mas o seu coração estava no dinheiro. O filho pródigo, que também é um clássico. Que pediu para o seu pai, praticamente pediu, na prática, para o pai morrer. Para ele pegar a herança. E ele pegou e gastou tudo, dissolutamente, diz a Bíblia. E Zaqueu, outro exemplo clássico também, ele era publicano. O status em Israel era muito ligado com o dinheiro. Por isso que Deus fala tanto da avareza. Porque naquela época, assim como hoje também, é a mesma coisa. Estava muito ligado o status da sociedade, o sucesso, o poder com relação ao dinheiro. E aí Zaqueu era publicano, cobrava impostos e cobrava indevidamente. A gente tem Judas, que não precisa nem estar, que entregou Jesus por dinheiro. E quando Maria lavou os pés de Jesus, entregando o que ela tinha de mais precioso. O que uma coisa mais cara que ela tinha, que era uma coisa caríssima. Que era o perfume. Ele fala, nossa, mas se pegasse esse dinheiro e desse para os pobres, vai ser muito melhor. Do que estar aqui lavando o seu pé. E aí Jesus fala que ela aproveitou, estava aproveitando a presença dele. Porque os pobres você tem o tempo todo. Mas ele em breve, isso aqui foi seis dias antes da Páscoa, se não me engano. Que em breve ele não estaria mais ali com eles. A Ananias, você sabe, vira um exemplo super clássico também que a gente tem. Que ninguém falou para ele ir lá e vender as coisas deles. A igreja estava fazendo isso, mas ninguém mandou ele lá. Eles irem lá. Eles foram e ainda mentiram. Pedro pergunta, pois ele mente. Depois Pedro pergunta de novo para Safira, pois ela mente de novo e os dois morrem. E no período apostólico, a gente tem vários exemplos que Pedro e Paulo citam. Dos falsos mestres que estavam usando o evangelho como forma de arrecadar dinheiro. Como forma de lucrar. Fazendo do evangelho um mercado. Então, o exemplo lá em Tito. Porque existem muitos insubordinados, palavradores, frívolos e enganadores. Especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Ensinando que não devem por torpe ganância. Então, estavam usando do evangelho como uma fonte de mercado. Mas, na Idade Média, a gente também tem vários exemplos. E aí a gente chega no livro do que a Bíblia fala sobre dinheiro, do Augustus Nicodemus. Ele fala que o ápice foi durante a indulgência, mas começou com essa questão das relíquias. Então, pedaço de cruz. Pedra onde Jesus ficou. O santo sepulcro lá. Que é aquele véu lá que supostamente estava em cima de Jesus. E aí Calvino fala que acha que não tinha madeira na terra. Para tanto pedaço de cruz que o povo vendia. O sangue de Jesus de não sei o quê. Isso está muito ligado também ao que acontece hoje. Quando a gente fala da teologia da prosperidade. E a gente tinha as indulgências. Que é o perdão dos pecados, livramento purgatório por um pagamento. As indulgências influenciaram fortemente a questão da reforma protestante. Foi um dos principais pontos para a questão da reforma protestante. A venda da salvação. E começou no século XI. O ápice foi no século XVI. Construiu a Basílica de São Pedro lá no Vaticano com o dinheiro das indulgências. Para quem não conhece. É uma igreja muito, muito, muito grande. Muito, muito luxuosa. Depois, para quem nunca viu pesquisa. Então, custou muito dinheiro. E a gente tem hoje em dia o clássico. Que é um dos grandes motivos de ser um tema tão complicado de se falar na igreja hoje em dia. Que é a teologia da prosperidade. A gente não vai entrar aqui nos pontos. Mas, em resumo. Teve início nos Estados Unidos na década de 80. E ela não nega diretamente as verdades da Bíblia. Nega o Evangelho por distorcer o que a Bíblia diz e tirar do contexto. Um exemplo. Pega a questão de que Jesus fez muitas promessas a Israel. Falando que Israel ia ser rico. Ia prosperar. A terra ia ser uma fonte de muitas riquezas. E traz isso para o individual. Israel era um país, gente. O povo saiu do Egito lá. E não tinha quase nada. Os egípcios deram para eles depois da décima praga. Aplicação número um. Deus vai prover. Se o povo de Deus não prover. Deus vai prover. Porque com os incrédulos também. Quando eles saíram do Egito, Deus trouxe as riquezas dos egípcios para o povo ir para o deserto. Para não sair com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. E quando a gente fala também do retorno dos israelitas do cativeiro babilônico e depois persa. Deus fala que os reis persas, Dariu, Atarxerxes, deram também contribuições generosas e também a sua nobreza para a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Então Deus vai prover. Com a gente ou sem a gente. E a gente tem também aqui que traz pro individual, como eu falei, a riqueza que o país ia ter. Claro que Deus faz várias promessas na sua palavra, gente. Falando que se você for fiel a Deus, Deus vai te conceder riquezas. Essas riquezas não necessariamente significam riquezas materiais. Mas também riquezas, principalmente as espirituais. E também não significa que a gente vai ser rico. Que vai sair esbanjando dinheiro, que vai ser milionário igual o Bill Gates. Também não significa isso. E aí na teologia da prosperidade também. Tá ligado de que pra você ser um crente de sucesso, o crente de sucesso é o que tem dinheiro. E a igreja funciona como um banco de investimento. Você vai lá, põe mil, aí Deus vai te dar dez mil. Entendeu? Dá o seu carro, Deus vai te dar dois. Dá dez mil, Deus vai te dar cem mil. Como se a igreja realmente fosse um banco de investimento. E a gente sabe que não é isso que a palavra de Deus traz pra gente. Como a gente viu nos próprios exemplos, no exemplo da vida de Jesus. E também é um reflexo da cobiça dos próprios fiéis, né gente? Fieis aqui, entre aspas, que enxergam o evangelho como uma forma também de enriquecimento. E como a gente falou, também tem muita ligação com essa questão das relíquias, das indulgências da época da Idade Média. Vendendo as coisas, vendendo os santinhos, os santinhos da igreja católica, no caso, né? Ali vendendo as fitas, vendendo as coisas, a rosa do não sei o que, o copo d'água do não sei o que. E aí a gente tem como a Bíblia nos traz, como a gente deve lidar com o dinheiro. Não sei se ficou meio escuro aqui, mas são três propósitos principais que a gente tem. Que é toda riqueza pertence a Deus e vem de Deus. O valor do homem não está nas riquezas. E Deus tem um plano para os recursos que ele confia pra gente. Então, aqui ficou escuro. Então, primeiro, toda riqueza pertence de Deus e vem de Deus, como a gente já viu. Nos versículos iniciais, Deus é o dono da terra e de tudo que nela pertence. Ele pertence o ouro, a ele pertence a prata. Tudo que a gente tem vem dele. Nós vamos prestar contas pra ele, como mordomos do que ele nos deu. E a gente tem que ter o contentamento em Deus do que ele nos deu. Aí a gente já leu alguns versículos, a gente tem outros. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Lembrar que a força e o poder do meu braço não é de onde vêm as nossas riquezas. Mas lembra que do Senhor teu Deus que vêm as riquezas. Porque ele que te dá forças para adquirir riquezas, conforme a sua aliança. Deuteronômio 8, 17 e 18. E a gente vê em Lucas 12, como eu falei, quem não entendeu a analogia com os lírios que estão aqui. Observai os corvos, eles não semeiam, eles não seifam, eles não têm dispensa, mas Deus os sustenta. Observai as aves do céu, observai os lírios do campo. Eles não fiam, eles não tecem. Contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu igual a eles. Então, tudo vem de Deus e tudo é para Deus. O seu valor, irmã, não está na quantidade de dinheiro que você tem. Ao contrário do que a sociedade atual mostra. E a gente viu que também nos tempos antigos era assim. Enquanto o mundo fala que o seu valor está no dinheiro e o que você pode comprar com relação ao seu dinheiro. A Bíblia fala que isso para Deus não tem valor nenhum. Nenhum. Que o que tem valor para Deus é o nosso coração. O nosso valor está no sacrifício de Jesus na cruz. E o que Jesus fez na cruz por nós, irmãs? Ele se tornou a pessoa mais pobre de todos. Ele é dono de tudo. Dono da terra, como a gente viu. Dono de todas as coisas. Ele que criou todas as coisas. E ele se fez o homem pobre, que precisou de tudo emprestado. Que não tinha onde recostar a sua cabeça para nos salvar. Então, o nosso valor não está nas coisas desse mundo. O nosso valor está em Jesus. E aí Jesus traz que a gente tem que buscar as riquezas do céu. O que ele tem para nós. Aqui a gente entra em duas questões. Essa passagem é muito interessante. Lá em Lucas 12, Jesus está conversando com os discípulos. E está conversando. E a multidão está ouvindo. Aí Jesus está lá. Começa falando do quê? Dos fariseus. Condenando os fariseus. Comportamentos fariseus. Aí ele fala que quem confessar Jesus aos homens. Jesus também vai confessar ele diante de Deus. Vai falando do temor a Deus e do temor aos homens. Aí uma pessoa interrompe ele. Primeiro, Jesus está falando e a pessoa interrompe. Aí Jesus está falando o quê? Dos fariseus. Do temor a Deus e não aos homens. A pessoa interrompe Jesus. E ela fala assim. Jesus, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Gente, é muita audácia. Você interrompe Jesus. E aí eu penso que Jesus deve ter pensado assim. O ser humano, eu acabei de falar sobre o comportamento dos fariseus. Você está me interrompendo para falar de dinheiro. Falando que você quer que ele querendo o irmão dividir a herança. E o irmão, então, não queria dividir a herança. Vocês estão vendo que são os dois lados aí. E aí o que Jesus responde para ele? Jesus responde. Lá em Lucas 12, 15. Lucas 12, 15. Então, Lys respondeu. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E em seguida, Jesus fala da parábola do homem rico e do seu celeiro. Que o quê? Tinha dinheiro, trabalhava, enriqueceu. Até que ele falou assim. Eu tenho muito dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro em várias questões da Bíblia, não é dinheiro ou dinheiro que a gente tem hoje, anota. Eram os grãos, acolheitos, animais. Isso era o dinheiro na época que a gente não tinha a questão monetária envolvida. E aí ele fala. Então, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. Para que depois eu possa, durante a minha vida, gastar tudo que eu tenho. Como ele fala depois lá. Destruirei os meus celeiros. Reconstituirei maiores. E aí recolherei todos os meus produtos e os meus bens. Então, direi à minha alma. Tenha em depósito muitos bens para muitos anos. Então, descansa, come, bebe e regala-te. E aí Deus dá essas duas respostas para ele. Quando ele questiona essa questão da herança. E a gente vê que o avarento, ele não estava entendendo uma palavra que Jesus estava dizendo. Ele não estava prestando atenção no que Jesus estava dizendo. Ele estava preocupado em o que Jesus ia julgar. Então, o que Jesus depois fala. Eu sou juiz para vocês, por acaso, para julgar essa questão da herança. Ele estava preocupado com o que Jesus ia julgar a favor dele. E a gente também faz isso várias vezes com a Bíblia. A gente abre a Bíblia e lê como se fosse um código penal. Que a gente pode achar uma brecha ali para justificar as nossas próprias ações. E aí Jesus fala que o nosso valor não está naquilo que a gente tem guardado. Que a gente dá as coisas da terra. E aí a gente faz também essa analogia com a parábola do homem rico e de Lázaro. Que o homem rico vai para o inferno. Lázaro vai para o céu. E depois ele pede para Jesus para avisar. E Jesus fala, você tem os profetas. Você não ouviu. E isso é para nós. Nós temos a palavra de Deus. A gente precisa ouvir. E ouvir como ela nos comanda a tratar sobre o dinheiro. E aí ele também fala que você recebeu os seus bens e vida. E Lázaro não recebeu. E aí lembrando mais uma vez a questão de que nós somos mordomos de Deus. Nós recebemos o muito ou o pouco. E devemos prestar contas a ele do que vem. E aí quando ele passa para a parábola do homem rico e seus celeiros. A gente vê que o maior problema, assim como o jovem rico. Que tinha muito dinheiro. Mas o problema não é a questão de ter o dinheiro. O dinheiro nos ter. É o que o dinheiro tem. O poder que o dinheiro tem sobre a gente. E aí eu lembro do pastor Jefferson. O Jeff para os mais íntimos. Que era pastor aqui da nossa igreja. Alguns de vocês devem conhecer. Ele fala. A gente tem que parar de dar as coisas para o diabo. Ele falava muito isso quando eu era mais nova. Parar de pegar coisas que são terrenas, relativas. Torná-las soberanas e supremas. Que é dar as coisas. Os nossos filhos. A nossa família. O nosso casamento. O amor. Como a Ana Luíza falou. O dinheiro. A beleza. O sucesso. Que a gente vai ver mais nas aulas para frente. E dar isso para o diabo. Então o problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. E aí esse homem rico. Ele tinha três questões. Ele não pensava nos outros. Num texto super curto. Ele fala doze vezes eu. Ou para mim. Ele fala isso doze vezes. Então ele não pensava nas outras pessoas. Ele não cuidava da sua família. Nada disso. Ele não pensava em Deus. Ele fala que vai gastar o dinheiro para ele. Para que ele tenha prazer. Para que ele tenha se regalar na sua vida. E nesta vida. Ele não pensa no futuro. A alma dele. Não entra nesse contexto. E aí o que Jesus responde para ele? Louco. Essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado. Para quem será? Esse é o que entesoura para si. E não é rico para Deus. E aí ele era rico. E vai morrer pobre. Igual o homem rico e Lázaro. Era riquíssimo. E vai morrer paupérrimo. Porque quando não acumulou riquezas no céu. Não buscou a Deus. Não serviu a Deus com toda a sua vida. Inclusive com o seu dinheiro. Em terceiro lugar. Então a gente tem que Deus tem um plano. De como nós devemos gastar nosso dinheiro. Então primeiro. Tudo vem de Deus e é para Deus. Em segundo. Nosso valor não está nas coisas dessa terra. Em terceiro lugar. Deus determina como a gente tem que gastar nosso dinheiro. E essa determina. Já estou avisando irmãs que vou passar. Já estou vendo ali que não vou conseguir. Deus determina que a gente deve usar nosso dinheiro de quatro formas. Suprindo as necessidades da nossa família e as nossas. Abençoando as pessoas que precisam. Sustentando essa obra através de dízimos e ofertas. Eita, lerê. E sendo gratos. Tendo gratidão a Deus por tudo que ele nos dá. Quando a gente fala de subir necessidades da nossa casa, da nossa família. A gente tem que cuidar daquelas pessoas que Deus nos dá. De cuidar ali da nossa casa. A gente sabe que isso pesa muito com relação aos homens. Uma vez eu conversando com meu marido. Eu também trabalho fora. Também tenho salário. E aí a gente conversando. E ele falou. É porque o peso para o provedor é muito grande. Então, a gente sabe que isso recai de uma forma mais para os nossos maridos. Mas, hoje em dia, muitas mulheres trabalham fora. E as que trabalham também dentro de casa, realizam o maior de todos os serviços. A gente precisa lembrar disso. Se você não ganha o dinheiro físico do lado de fora. Você ganha todo. Gasta todo o seu tempo ali fazendo o que tem mais precioso. E ganha todas as riquezas do céu cuidando do seu filho e da sua casa, da sua família. E aí aqui o versículo principal que a gente tem. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E esse pão nosso também se refere a todas as coisas que a gente precisa de Deus. E também as coisas físicas. E aquele versículo que a gente já leu. Que se você não tem cuidado nem dos seus. Você é pior do que o descrente ter negado a fé. Então, cuidado com o que a gente gasta, que não é essencial para a vida da nossa família. E claro que a gente vai ter algumas coisas supérfluas que a gente vai gastar mesmo. Mas isso tem tomado todo o seu dinheiro? Isso tem sido fonte de desgaste na sua família, no seu planejamento familiar? O que você tem gastado com bolso? O que você tem gastado com coisas supérfluas? O que você tem gastado? No caso desses jogos de azar? O que você tem gastado? O que você não precisaria? Que não são coisas que estão trazendo bênção para a sua família? Que não estão trazendo bênção para a comunidade? Para a sua igreja? Vamos pensar sobre isso também. Tocou o primeiro sinal? Nada bem que eu já avisei que eu vou atrasar. E aí, a gente tem o sustento da nossa família. A gente tem a bênção através de contribuir com ofertas e ajudas aos necessitados. E aqui a Bíblia fala que essa é uma das melhores formas da gente... Do dinheiro não ter poder sobre a gente. É através da contribuição e da oferta para as pessoas que precisam. Deixa eu pegar aqui a passagem que eu perdi um pouco. Lá em 1 Timóteo 6, 17 a 19, Paulo fala... Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro. Aqui os tesouros do céu. E que aproveitem a fim de aproveitar a verdadeira vida. Ou seja, o seu dinheiro físico, que você use para ajudar as pessoas que necessitam. E que você acumule riquezas espirituais para o verdadeiro aproveitamento da sua vida. Aqui a gente tem também outros exemplos da questão, como eu falei, do provimento de Deus, que Deus vai sustentar. A viúva, quando Elias chegou, ela tinha pouco e com pouco ela ajudou Elias e nunca faltou. E o grande exemplo que a gente tem aqui, que eu acho que está no próximo slide, é a igreja da Macedônia. Então a gente pensa que só quem tem muito dinheiro é o que vai poder ajudar o necessitado, o órfão, a viúva, contribuir. E não é assim que a Bíblia fala. Paulo gasta dois capítulos inteiros, praticamente, em 2 Coríntios, tratando mais especificamente sobre a questão da contribuição para os crentes de Jerusalém que estavam passando por grande tribulação. Então, tanto perseguição quanto tribulação financeira. E aí ele traz que os crentes da Macedônia estavam contribuindo em abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza e generosidade. Ou seja, eles eram pobres e eles estavam contribuindo com os crentes de Jerusalém. E aqui nessa questão, e contribuindo em superabundância, ele estava falando porque a igreja de Coríntio, que era uma igreja que tinha muito mais recursos que a da Macedônia, estava meio assim. Não estava muito querendo contribuir com os crentes de Jerusalém. O negócio estava meio complicado. Paulo institui uma comissão que vai fazer essa arrecadação para os crentes de Jerusalém. E aí ele começa falando que o pessoal da Macedônia estava contribuindo. O pessoal de Coríntio tinha que também dar uma olhada no que eles estavam fazendo para também que possam contribuir para aqueles que necessitavam. Nessa perspectiva de que a contribuição, gente, ele é a graça de Deus. É o Espírito Santo que põe no nosso coração esse desejo de contribuir, de ofertar, e também mais para frente, como a gente vai ver, de dar o dízimo. É ele que põe isso no nosso coração. E aí a gente também, nessa questão da superabundância, lembra de quando os israelitas foram construir o tabernáculo e depois o templo de Jerusalém, a oferta foi tão grande ao ponto de chegar e falar chega, chega, não precisa mais. E aí também a gente tinha a população que estava contribuindo, então pessoas de todas as condições sociais, e nesse contexto também, Davi contribuiu do seu próprio dinheiro, Josias contribuiu do seu próprio dinheiro para a construção do templo. Então pessoas que têm dinheiro e pessoas que também não tinham tanto dinheiro fazendo essa contribuição também. E aí a gente vê em várias passagens da Bíblia que algumas características, como é que deve ser a nossa oferta, e isso aqui também se aplica, gente, ao dízimo, que a gente vai falar um pouco mais para frente, ela tem que ser generosa, de acordo com a nossa condição, porque Deus também manda a gente cuidar da nossa família, manda a gente cuidar dos nossos, manda a gente cuidar dos dízimos e as ofertas, com alegria, de forma voluntária, de acordo com o que está no nosso coração. Ocorre pela graça de Deus. Quando Paulo fala, assim também desabundeis nessa graça, que ele fala no final ali, do versículo 7, é nessa graça que ele está referindo, na graça da contribuição aos crentes de Jerusalém. E lembrando que não necessariamente essa contribuição é financeira, ela pode ser uma contribuição de coisas. E aí o grande exemplo que a gente tem aqui, é lá em Terceira João, quando o Gaio está enfrentando dificuldades, olha que coisa terrível. Dentro da própria igreja, Gaio, que era um homem que sustentava missionários e apóstolos financeiramente, mas também recebendo na sua casa, dando alimento, cumprindo o que Jesus comanda, porque Jesus fala algumas vezes, ele manda os discípulos e fala, vocês não levem nada, vocês não peçam nada, as pessoas vão receber vocês na sua casa e vão se sustentar. Então Gaio está cumprindo o mandato de Jesus e está enfrentando desafios dentro da própria igreja. Eu vou ter que ler o nome do rapaz, porque é um nome difícil, porque Diótrefes está condenando Gaio e os crentes que estão recebendo os missionários na sua própria casa. Tem cabimento um negócio desse? Um líder de dentro da igreja está condenando o sustento dos missionários ali nesse contexto. A Bíblia não cita porquê, alguns comentaristas falam porque eles estavam pregando para os gentios e não para os judeus, mas Gaio estava cumprindo o mandato de Cristo, então nem sempre essa contribuição é feita de maneira financeira. E aí a gente entra na grande polêmica dos dias atuais, que é a questão do dízimo e das ofertas. E aí a Cris me emprestou dois livros maravilhosos, que eu vou mostrar depois, vocês podem ler, um do Augusto, um do Hernandes, e o mais engraçado é que tem alguns pontos que um fala uma coisa e outro fala outra coisa, principalmente quando a gente entra nos 10%. Mas a gente vê que a igreja atual foi super influenciada pela teologia da prosperidade de ver o dízimo como uma questão ruim. E aí o Augusto até comenta que algumas igrejas nem falam mais a palavra dízimo, só fala contribuição, a contribuição, e é engraçado que a gente foi... Eu tenho que falar o Yuri e eu, porque eu e o Yuri, eu falo que é o alemão ao contrário, que é só vogal, e não consoante. Mas o Yuri e eu fomos em outra igreja, um dia desse, para uma igreja batista, para a apresentação da filha de uma amiga nossa. E aí eles só falavam contribuição. Então eles na hora lá de falar... Até que falaram, assim, bem de acordo com as escrituras e tal, mas só falavam contribuição. E é uma coisa que o Augusto traz também. Só que a Bíblia fala dízimo mesmo, tá, irmãs? É dízimo mesmo. E a Bíblia, através do Antigo Testamento, ela fala 10% mesmo. E aí eu fui procurar no site da IPB. Eu falei, beleza, vamos lá. No site da IPB, porque, como eu falei, está lá lendo Augusto, os Hernandes, um diz uma coisa, outro diz outra coisa. E aí a gente foi lá no site da IPB para ver o que a IPB falava sobre a porcentagem do dízimo. E aí lá fala 10% mesmo, tá? Então, minimamente 10%. E aí, nesse minimamente, o Timothy Kelly traz um exemplo muito engraçado. Que ele fala que é raro alguém abordar ele para conversar sobre dinheiro, tipo, nos problemas pastorais e tals. É raro. Falou que ninguém, quase ninguém conversa com ele sobre dinheiro. Porque dinheiro não é um problema para o crente, né? Assim, não é um ídolo para o crente, né? Eu me dei uma relação muito boa com o dinheiro. E aí ele diz que quando alguém chega, é sob dízimo. Aí a pessoa fala assim, mas pastor, no Antigo Testamento falava 10%, mas o Novo Testamento não fala isso. Não fala que é 10% o Novo Testamento. Então, o senhor acha que... Aí ele, sim, é verdade. No Antigo Testamento fala 10%, o Novo realmente não fala. Então, o senhor acha que precisa ser 10% mesmo? Aí ele, olha, irmão. Não. Aí ele diz que na hora que ele fala isso, o irmão chega e fala, não, então, beleza. Aí ele, mas você não acha que a gente hoje tem mais graça, mais revelação, mais palavra de Deus do que a galera do Antigo Testamento? E aí você vai contribuir com menos do que o povo do Antigo Testamento, que só tinha o Pentateuco? E algum profeta ali, outro aqui? Aí diz que o irmão já fica nervoso, já começa a pensar duas vezes. Então, o que a gente tem? Eu acredito realmente nessa linha da Igreja Presseleana de que é no mínimo 10% mesmo. Mas a gente também tem que lembrar que a gente tem que contribuir, no caso lá da oferta, que também se aplica ao dízimo, de forma, com amor, com alegria. E lembrando que tudo isso que a gente está aqui, a gente precisa de dinheiro também para manter. E que Deus vai prover. E aí, a ilustração mais engraçada é do meu sobrinho, Luca. Para quem não sabe, eu sou irmã da Fernanda, irmã do esposo do Carlos. Luca e Nina, as crianças mais lindas do mundo, são meus sobrinhos. E aí eu busco eles uma vez por semana na escola. Então, geralmente, sexta-feira, eu busco eles na escola. Aí, ano passado, só tinha o Luca na escola. Aí, eu voltando com ele, ele faz as perguntas mais teológicas possíveis para mim. A minha vontade é de falar, pergunta para o seu pai. Afinal de contas. Mas, um dia, a gente voltando da escola, ele falou assim, Tia Pitas, eles me chamam de Pitas, a galera mais antiga da igreja também. O meu avô me deu mesada. Eu, ai, que bom. Mas, eu vou perder o dinheiro para Deus. Gente, sabe aquela hora que você não pode rir? Porque você não pode rir na frente da criança. Ele no banco de trás, eu na frente me segurando, mas eu achei tanta graça. Aí, eu, por que você vai perder o dinheiro para Deus? Não, porque eu tenho que dar o dízimo. Aí, eu falei, aí vai explicar. Eu falei, Luca, primeiro você não vai dar o dízimo, você vai devolver o dízimo, porque tudo é de Deus. Os 90% que também ficam com você, também é de Deus. Deve ser usado conforme a palavra de Deus. Aí, foi explicado os 10%, etc. Ele não entendeu muito bem, porque depois ele fez a mesma pergunta para a mãe dele, ela explicou de novo. Mas, eu também fico com a questão do, no mínimo, dos 10%, irmãs. E aí, a outra discussão que tem lá na minha casa, na minha família, que nem na minha família tem consenso, é do bruto, é do líquido, é entre o bruto, é entre o líquido, é entre o quê? Porque a minha concepção é o que Jesus e o Espírito Santo te dão de paz no seu coração, irmã. Porque eu enxergo as dívidas do meu contra-cheque que tem lá, então, previdência, imposto de renda, para mim, isso é dívida que está descontada no contra-cheque. Então, vamos supor que o seu dízimo fosse descontado no seu contra-cheque. Para mim, ele ia ser descontado do bruto. Essa é a paz do meu coração. Se a sua paz é no líquido, se a sua paz é entre o bruto e o líquido, aí é você com Deus. Mas a minha é dos 10%, no mínimo, do bruto. E aí, tem que contar a questão das ofertas, etc. Lembrando que, como eu falei para o Luca, tudo que tem aqui, Luca, quando eu estava explicando o dízimo, você gosta da igreja, da salinha, do departamento infantil, das coisas, tudo isso precisa de dinheiro para se manter. E essa manutenção é feita através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. Existem vários argumentos contra dízimos. Depois, no livro do Hernandes, vocês podem ler lá o dízimo e ofertas que são para hoje. Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas o Novo Testamento não tira o dízimo, não acaba com o dízimo, como as outras questões das leis cerimoniais de Israel. E quando Jesus condena os fariseus com relação ao dízimo, como a gente falou, ele não está condenando o dízimo. Ele está condenando a forma de que eles achavam que a justificação deles estava em dar o dízimo até do cominho, mas não praticavam a justiça, a misericórdia, a fé, não cuidavam dos necessitados, etc. Então, é isso que a gente falou. Não é ter o dinheiro, é o dinheiro nos ter. O dízimo, ele é dado sobre o que nos sustenta. Se eram os cereais e os animais, hoje é o dinheiro que a gente recebe. Ele é santo para o Senhor. A Bíblia fala que no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo é santo ao Senhor. E não dar o dízimo é roubar de Deus. Malaquias fala isso, acho que está no próximo slide, fala isso estritamente, e o dízimo a gente entrega, gente, para os que trabalham na casa do Senhor, que eram os levitas, e hoje são os pastores, são os missionários, são as pessoas que trabalham. O dízimo vem para sustentá-los também. E a gente precisa entender isso, e não ter essa consciência pecaminosa, de que porque é pastor, missionário, evangelista, precisa viver na miséria. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia dava, as pessoas no Antigo Testamento davam o dízimo para os levitas, e aí, lembrando que era a melhor parte que ia comer para eles, tá, gente? Então, a coxa do cordeiro, era a melhor parte. A melhor parte. Não era o que sobrava, o pescoço lá do cordeiro e o pé, não. Era a melhor parte. Essas pessoas estão trabalhando na obra do Senhor, e aí, trazendo para o Novo Testamento também, que a pessoa fala, o pessoal fala que não tem sobre o dízimo no Novo Testamento. Não sabeis vós, que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e que servem ao altar do Senhor, tiram o seu sustento? Assim ordenou também aos senhores que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E aí também a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Como a gente falou, não dar o dízimo é roubar de Deus, o dízimo é uma expressão de gratidão, de fé, de humildade, de entender que todo sustento vem do Senhor. É uma forma também de demonstrar a nossa fé. E a gente dá o dízimo no local onde a gente congrega. Então, antigamente, era no tabernáculo, no começo, passou para o templo, e agora passou para a igreja. Então, ao meu ver, a gente dá o dízimo onde a gente congrega. Porque tem gente que divide o dízimo. Dá um pouquinho nessa igreja, aí na outra igreja, aí uma vez por um mês ele vai na outra igreja, ele dá na outra igreja. E eu não entendo, acho que a palavra de Deus também não entende assim. A gente dá o dízimo onde a gente congrega. Era tabernáculo, era templo, hoje é a igreja. E o dízimo, ele vem para a gente também despertar a nossa gratidão a Deus. No sentido de que Deus nos prover tudo e que nós devemos estar sempre contentes em toda e qualquer situação, seja na riqueza, seja na pobreza. Então, aqui tem vários exemplos, como a gente falou, porque o meio dele e para ele são todas as coisas. Lembra-te do Senhor, nosso Deus, pois é ele que dá forças para conseguir as riquezas, também como a gente já falou. E agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu glorioso nome. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti e nós devolvemos o que já era teu. Então, a gente tem essas funções de como lidar com o dinheiro. Como não lidar com o dinheiro, passando bem rapidamente, quando Jesus começa a falar também sobre essa questão de como não lidar com o dinheiro, lá em Mateus 6, passando bem rapidamente, ele fala que não acumulemos tesouros sobre a terra, mas ajuntemos tesouros nos céus, falando que os olhos bons olham para as coisas dos céus e os olhos maus olham para as coisas da terra. Como a gente falou, não somos habitantes dessa terra, somos peregrinos. não devemos servir a dois senhores, pois ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Ele fala bastante da questão da ansiedade, de não andar ansioso, o que vamos comer, vestir, beber, que Deus vai prover. Se Deus prover para as aves do céu, para os lírios do campo, imagina para os seus filhos. O que é que ele não vai prover? E ele termina falando que a gente não deve viver como os incrédulos que ficam ocupando a sua cabeça com essas coisas, da ansiedade, do que a gente vai comer, do que a gente vai beber. E ele fala que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. E aqui também entra que a questão financeira, o nosso sustento financeiro vai ser acrescentado, que a gente não pode viver como as pessoas desse mundo, preocupadas com as coisas da terra, como se a gente não confiasse em Deus para as coisas que ele vai prover para a gente. Então, a questão da ansiedade também está ligada à incredulidade, à falta de crer que Deus é maior, que Deus vai prover o que a gente precisa para o nosso sustento. E aí, por fim, a gente tem que vários exemplos na Bíblia sobre bons exemplos de como lidar com dinheiro e de pessoas que foram restauradas. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia é tão perfeita que ela traz para a gente maus exemplos, porque a gente não precisava de tantos maus exemplos, nós somos os maus exemplos. Ela podia ser só o padrão ouro dos exemplos maravilhosos, mas não. A Bíblia traz os maus exemplos, ela traz os bons exemplos e ela traz os exemplos da restauração de quem estava seguindo por um caminho mau e foi restaurado pelo poder de Jesus para o caminho bom. Então, Jó, que é um bom exemplo, que começa o seu livro quando ele perde tudo, falando que no sair do vento a minha mãe e no voltarei, o Senhor Deus, o Senhor tomou, obediça o nome do Senhor e no final do seu livro, antes da restauração da prosperidade, ele fala que conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os olhos dele viam. Ele perdeu tudo, tudo que a terra poderia valorizar e aí tudo mesmo, vocês sabem, a riqueza, a família, os filhos, tudo. E ele no final fala que agora sim ele conhece a Deus. A gente tem no início o cativeiro babilônico também, quando o povo estava explorando o próprio povo, Neemias vai lá e fala para eles que eles não podem fazer isso, que eles estão sendo piores que os gentios e que eles precisam devolver com acréscimo o que eles tinham pego injustamente do povo. A gente tem o próprio Neemias, que ele fala que ele era governador, mas que ele sustentava 150 pessoas com seu próprio dinheiro, sem arrecadar o imposto do povo. A gente tem um filho pródigo, que depois foi restaurado e que queria ser tratado como um servo, mas aquilo na analogia na parábola entre Deus e nós, ele é restaurado como um filho e não como um trabalhador, como um escravo. A gente tem Zaqueu que se humilhou, subiu numa árvore que era uma coisa inadmissível para aquela época. Um homem não subia numa árvore, gente. Uma pessoa numa sociedade que tudo era status e a honra perante os outros e que Deus restaurou e ele restituiu. Quatro vezes mais do que ele roubou, sendo que a lei mandava 20 vezes mais e ele deu metade dos seus bens aos pobres. Já pensou se hoje em dia você dá metade dos seus bens aos pobres? Se Bill Gates acordasse e falasse eu vou dar metade dos meus bens para os pobres ou se você lá na sua conta com seus 500 reais fosse falar eu vou dar 250 para os pobres. 500 reais é tudo que eu tenho. Todo mundo ia falar tá louco, tá louco, louco, louco. Perdeu alguns parafusos na cabeça pois ele deu metade dos seus bens aos pobres porque a conversão ela vem no bolso também. A conversão ela vem na alma no coração e ela também reflete no bolso. Então Zaqueu aqui tava dizendo o que? Eu não sou mais servo do dinheiro o dinheiro não manda mais sobre mim eu não é sobre acumular eu vou cuidar daqueles que necessitam também. A gente tem o exemplo da mulher pecadora e de Maria como eu falei que deu o que elas tinham de mais precioso que era o perfume para lavar os pés de Jesus. E aqui esse perfume era o perfume que fala que Maria o nardo puro o bálsamo de nardo puro esse nardo vinha do extremo oriente gente extremo oriente era uma coisa difícil de pegar difícil de achar caríssima o vaso ela de alabasto que era uma coisa caríssima ela quebrou o vaso ela não falou não deixa eu aproveitar passar para outro potinho ela quebrou o vaso e pegou o que tinha uma das coisas mais caras que tinha na sociedade para lavar os pés de Jesus enxugar com cabelo que ela não podia nem mostrar para os outros e isso alguns comentaristas trazem era o dote de casamento dela gente era o que ela tinha ali que a mulher tinha que casar tinha que ter o dote né para dar para o noivo ela está casando com Jesus ali irmã ela está entregando tudo tudo que ela tinha de mais precioso que era a garantia do futuro dela porque a garantia do futuro da mulher era o marido era o casamento e ela entregou ali aos pés de Jesus sem se importar Judas condenou e Jesus que já tinha elogiado Maria falando que ela estava buscando as coisas boas e não Marta Jesus fala ela está aproveitando a minha presença porque eu não vou estar aqui e ela que já tinha dado os outros bons exemplos aqui ela fala eu vou casar com Jesus se eu preciso disso aqui para casar para garantir o meu futuro que era com o marido que as mulheres não trabalhavam fora eu vou garantir o meu futuro com Jesus e Jesus vai prover tudo que eu preciso foi isso que Maria fez e fazendo uma analogia com o perfume mais caro do mundo hoje que eu fui pesquisar custa 1 milhão e 100 mil reais um perfume de 500 ml vem num vaso de cristal com diamante pensa você pega todo o seu dinheiro né compra o perfume de 1 milhão de reais e vai lá para Jesus e quebra o frasco que é de cristal de não sei aonde com 5 diamantes e derrama aquele perfume nos pés de Jesus foi isso que Maria fez e por fim a gente tem Paulo não aqui ainda está falando de Maria a gente tem Paulo e do seu contentamento na fartura na riqueza e na pobreza irmãs Paulo era fariseu quando Jesus era vivo Paulo era fariseu então analogicamente tudo que Jesus falou dos fariseus condenando se aplicava para Paulo Paulo perseguia os cristãos irmãos Paulo matava os crentes matava a Bíblia fala que quando Estevão foi o primeiro mártir foi apedrejado Paulo consentiu na sua morte Estevão estava lá falando Deus eles não sabem o que fazem esse homem que era fariseu que matava os crentes ele foi salvo por Jesus ele foi restaurado por Jesus e essa restauração irmã chegou ao ponto dele ser açoitado naufragado ser naufragio ser preso passar fome falar que estava abrindo mão do sustento da igreja para trabalhar para ele também trabalhar para garantir o dinheiro para não ser pesado para os outros e dar glória a Deus na fartura e na pobreza falar que ele estava contente em toda e qualquer situação e o versículo que a gente ama citar tudo posso naquele que me fortalece ele está falando de estar pobre sem dinheiro quando ele fala esse versículo ele não está falando de das questões mais maravilhosas espirituais das bênçãos espirituais das bênçãos terrenas ele está falando de não ter mas quando ele não tem Deus fortalece ele em não ter então o contentamento de Paulo e essa restauração serve de exemplo para a gente hoje em dia lembrando que é só Jesus que vai fazer essa mudança no seu coração irmã só Jesus e ele como a gente falou aqui ele que é o dono de tudo abriu mão de toda a sua riqueza para se tornar o homem mais pobre que a terra já viu e nos salvar ou seja ele fez o contrário do que estava lá na parábola do homem rico dos seus celeiros do homem rico de Lázaro para que a gente pudesse ser rico o nosso valor não está nas coisas da terra o nosso valor está no que Jesus fez para a gente para dar para nós as riquezas do céu e a gente vai através de Jesus crescendo nessa santidade como? buscando a palavra de Deus que é vive e eficaz mais constante que a espada de dois gumes orando entregando a Deus conteúdo bruto do nosso coração sabendo que Deus nos escuta e a Bíblia fala para a gente orar sem cessar e essas orações é todo minuto irmão pregar para si mesmo e orar é todo minuto todo minuto a Bíblia fala que Neemias faz orações rápidas quando o negócio aperta lá que ele vai falar com o rei ele fala ó Deus me ajuda quando você está ali passando pela tribulação quando você está ali no shopping querendo gastar quando você está ali duvidando da providência de Deus para o emprego do seu marido ou para o seu emprego que ganha pouco é ali que você tem que orar e pregar e falar Deus muda o meu coração muda o meu pensamento a minha emoção muda a minha ação para que eu possa confiar no Senhor que o Senhor vai prover o Senhor vai prover seja pelos irmãos da igreja que é nossa bênção nossa graça misericórdia de Deus ajudar aqueles que necessitam seja por pessoas incrédulas como o Senhor levantou na sua Bíblia pra prover pro seu povo e é na oração que Deus vai mudar o nosso coração irmã é na oração na leitura da palavra que Deus vai mudar o seu coração e vai ajudar você a vencer os seus ídolos e a ter fé em Jesus Cristo e saber que Deus vai te sustentar em toda a sua vida isso também envolve os relacionamentos com os crentes a comunhão com os santos é vir à igreja se relacionar com os outros nós fomos criados para nos relacionar vamos nos relacionar com pessoas que contribuam pro nosso crescimento espiritual então se você está passando por uma dificuldade seja na relação do dinheiro ou em qualquer outra coisa vamos buscar a Deus pela palavra de Deus e pela oração e vamos buscar os nossos irmãos os nossos santos na nossa comunhão com os santos para que a gente possa também ali perdoar uns aos outros confessar os nossos pecados a Bíblia fala que o ferro com o ferro se afia que a gente possa nos nossos relacionamentos também buscar crescer em santidade e como a gente falou sempre buscar o exemplo de Jesus irmãos o homem mais pobre que passou aqui que nos deu tudo tudo e que viveu para cumprir a vontade de Deus viveu para cumprir aquilo que Deus determinou na sua lei e viveu para morrer na cruz para salvar a gente dos nossos pecados a Bíblia diz que Deus muda o nosso coração de pedra por um coração de carne e que transforma a gente em novas criaturas a Bíblia fala isso ela restaura irmãos como a gente acabou de falar se a Bíblia restaurou Paulo se a Bíblia restaurou o filho pródigo se a Bíblia restaurou Zaqueu ela pode nos restaurar também se Deus fez tudo se a Bíblia relata que Deus fez tudo isso nessa restauração desses irmãos ela também pode nos restaurar dos nossos ídolos e tirar isso do nosso coração e colocar Jesus no nosso coração o nosso coração sempre tem alguém no trono que não seja a gente o dinheiro os filhos a família a beleza o sucesso o poder nada disso que seja Jesus Jesus que ocupa o nosso coração e que todos os nossos pensamentos emoções e ações sejam para glorificar Deus como Jesus fez na terra quando ele veio nos buscar bom por fim a Bíblia fala que mulher virtuosa quem achará seu valor excedente de muitas joias a mulher virtuosa irmã as joias juntas não dão seu valor e aí ela continua que ela confia no seu marido que ela trabalha a mulher virtuosa também trabalha na sua casa ela cuida dos seus que nós possamos ser essa mulher virtuosa que a Bíblia fala que o valor dela excede de muitas joias e que a gente busque através da palavra de Deus da salvação em Jesus da oração da nossa santificação ser essa mulher virtuosa por fim agora com muitos minutos de atras agradeço vocês que ficaram aqui esses são alguns livros que a gente usou para construir da aula e aí eu coloquei leitura complementar porque a leitura principal é a Bíblia né irmã então assim coisa básica da vida do crente tem que ler a Bíblia todos os dias e tem que orar todos os dias porque a gente não pode querer morar com Deus mas na terra não procurar ele não tem como é meio sim sem explicação isso e quando eu falo leitura complementar eu recomendo de coração irmãs de coração mesmo leiam pelo menos a idolatria do coração que é da Elis Fritz Patrick não sei como é que fala isso e ídolos do coração e a idolatria do coração que é do Felipe Fontes essa idolatria do coração do Felipe Fontes é um livro dessa finurinha é muito pequenininho esses livros eles literalmente mudaram o meu processo de santificação e aí quando o Carlos me chamou para dar aula eu falei de jeito nenhum e aí depois aí depois Deus falou assim querida não é sobre você não é você ter capacidade de falar ou não é sobre mim é sobre você aprender sobre mim irmãs olha se eu estou chorando um pouco aqui vocês não tem noção do que eu já chorei na minha casa com o meu cunhado com a minha irmã com os meus pais a Cris coitada um dia veio falar comigo eu nem nem hoje já estava chorando porque realmente esses livros ajudam a gente nesse processo de santificação especificamente sobre dinheiro tem um capítulo 3 de Deuses Falsos que é um clássico do Timothy Kelly e tem esses dois livros que eu citei aqui várias vezes que é do Augustus o que a Bíblia fala sobre dinheiro e do Hernandes junto com Arival Dias eu acho que é isso porque eu não enxergo que é dízimos e ofertas são pra hoje então vamos buscar na santidade ao Senhor destronar do nosso coração pelo poder de Jesus esses ídolos pra que Jesus possa reinar na nossa vida sempre e que a gente possa viver pra Deus como Jesus viveu na terra eu vou orar pra gente encerrar pedindo desculpas mais uma vez pelo tempo e depois vocês podem assistir de novo no YouTube lendo cada texto ou também eu vou mandar os slides lá no grupo do WhatsApp Senhor Deus nosso Pai obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de conhecer mais a tua palavra de conhecer mais o Senhor o Senhor sabe meu Pai que nós somos todos pecadores que na terra não tem um justo um justo sequer e que nós possamos olhar para o único justo que pisou aqui que é Jesus Cristo e observar o seu exemplo pra que nós possamos te seguir te glorificar nos alegrarmos do Senhor e honrar o teu santo nome não nos deixe ó Pai praticar as coisas aqui na terra como os habitantes da terra ó Pai livra-nos disso ó Pai e não nos deixe ó Pai viver como se o Senhor fosse um Deus distante e não um Deus relacional mas que nós possamos viver ó Pai aqui nessa terra como peregrinos buscando ó Pai o teu nome a tua glória e o louvor a ti em todos os aspectos da nossa vida inclusive no aspecto financeiro que o Senhor possa ó Pai colocar no nosso coração de que o nosso louvor ao Senhor também é o nosso louvor com relação ao dinheiro tanto nos nossos gastos do dia a dia nos nossos gastos com a nossa família quanto ó Pai nas questões que envolvem os dízimos as ofertas as contribuições para a nossa igreja e para o teu reino é isso que te pedimos e te agradecemos pedindo o Senhor que perdoe os nossos pecados e arranque os ídolos do nosso coração em nome de Jesus amém